Galera, estamos de volta com o Atletas no Ar. Acesse atletasdecristo.org e saiba de tudo o que está rolando na missão Atletas de Cristo. Lá você encontra a loja virtual e pode adquirir aqueles produtos personalizados. Nós vamos mostrar já já para vocês. É isso aí. Você, além dos produtos personalizados, tem esse CD que está aparecendo aí na sua tela. Você pode comprar ele pelo atletasdecristo.org ou então, uma vez por semana, você pode concorrer a esse CD aqui através do nosso e-mail que já apareceu na sua tela e já está aí novamente, atletasnoar.boasnovas.tv. Então você pode ganhar esse CD através do nosso e-mail ou então lá da página do Facebook. A gente sempre coloca lá também para você compartilhar as fotos, para você interagir com a gente pelo Facebook. E aí lá você também pode ser sorteado para ganhar esse CD. Outra forma de participar com a gente é pelo nosso WhatsApp. O DDD é 21, o número 979864957. Manda foto, manda vídeo. Sempre com a câmera deitada, em um lugar bem iluminado e perto ali do microfone do seu telefone para a gente poder escutar e ver você direitinho. É isso aí. Vale sempre muito a pena você participar conosco. A gente já te coloca na tela e você aparece na televisão. Olha que legal. Então, vista suas luvas mudando de assunto agora, coloque seu protetor bucal, porque agora é a hora de entrar no octógono. O UFC foi histórico. Dois campeões perderam o cinturão em Las Vegas. Mas antes de falar em José Aldo e Chris Wadman, vamos mostrar a luta dos outros dois brasileiros, que disputaram o card principal do UFC 194. É isso aí. Já está na sua tela imagens da luta e da vitória do Damian Maia em cima do Gunnar Nelson, por decisão unânime. Muito bom no jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu dele é gostado. O Damian, o forte dele de fato é o jiu-jitsu e ele é um carrapato, meu amigo. Quando ele gruda, olha lá. Ele vai para as costas, ele sobe, ele desce, ele vira para um lado, vira para o outro. E o cara só tem que se preocupar em se defender quando ele está numa noite boa. E isso foi isso que aconteceu com o Damian. E aí, pior para o Gunnar Nelson, que acabou perdendo na decisão por pontos. E você vê aí alguns lances que não deixa dúvida que foi o domínio total do Damian Maia. Cotovelades, o ground and powder ali muito forte no chão. Olha ali, ó. Ele tem melhorado muito, muito também. Quase pedindo arrego o Gunnar Nelson ali. Tem ficado mais experiente, ele está aprendendo a usar essa qualidade dele nas lutas que ele tem vencido ultimamente. Com certeza. A decisão foi unânime, 30-26, 30-25 e outro 30-25 para o Damian Maia. Aí começou a decepção da noite. Esse daí nem tão decepção por conta do desempenho do Jacaré. O Jacaré enfrentou o Yael Romero, que já tinha vencido o Machida há um tempo atrás. E aí, o primeiro round, ele teve um knockdown. O primeiro round foi do Yael Romero. Só que no segundo e terceiro round, rapaz, o Jacaré melhorou muito. Melhorou demais. Mesmo assim, aparentemente vencendo o segundo e o terceiro round, os juízes deram a vitória para o Romero. E o Jacaré ficou bem desapontado. Isso acontece de vez em quando, esse critério deles de avaliação de vitória é bem complicado. Eu procuro entender, mas não consigo. É isso. Bom, os principais especialistas acreditavam que o Jacaré ganharia pelo que aconteceu na luta. Teve um knockdown, teve um golpe muito forte, aquele soco giratório que o Romero deu no Jacaré, levando ele ao chão, mas ele se recuperou muito bem no próprio round, se manteve em pé, se manteve vivo na luta. E no segundo e no terceiro round, dominou a luta. Esteve muito mais atacando do que se defendendo no segundo e terceiro round, dando mais golpes incisivos. Mas ele acabou perdendo, infelizmente, por decisão dividida. 29 a 27, 29 a 28 e outro 29 a 28, dando a vitória para o IOL Romero em cima do Ronaldo Jacaré. É isso aí, complicado esse critério de avaliação com ir para o Brasil, que perdeu algumas lutas nessa noite. E o Jacaré, que se ganhasse essa luta, todo mundo já estava falando e era bem provável que acontecesse, o Jacaré ganhando essa luta, ele provavelmente entraria na disputa de cinturão contra o vencedor de Rockhold e Chris Weidman, que a gente vai falar agora, né? Porque, primeiro, na última luta da noite, teve o rapaz que falou muito, mas ele falou demais, mas ele acabou cumprindo a promessa dele. Conor McGregor tirou o cinturão de José Aldo e para isso levou só 13 segundos. Quem se deu mal também no UFC 194 foi o Chris Weidman, que perdeu feio para o também americano Luke Rockhold. Está aí, já na sua tela, a luta mais esperada do ano. A única coisa boa que a gente pode mostrar a luta inteira, né? É, de fato, dá para acompanhar a luta inteira. A luta começou, eles se estudaram e no primeiro ataque do Aldo, o McGregor conseguiu uma esquerda excelente. No replay você consegue ver, ele vai com a direita e na hora que ele está indo com a esquerda, o McGregor já vem com a esquerda no queixo dele. E ali, meu amigo, apagou. O soco do Aldo até pega, pega bem no McGregor, mas aquele soco do queixo já tinha apagado ele. Eu acredito que tirou a força do braço do Aldo na hora que ele baixou o golpe. Também tirou a força, mas de qualquer forma, mesmo que o golpe do Aldo tivesse sido bem encaixado, o golpe no queixo é sempre muito complicado, olha só. Foi um golpe certeiro e fica assim, um sentimento muito ruim, porque a gente esperava muito do Aldo, que estava invicto há 10 anos, estava defendendo o cinturão por muitos anos. Ele que chegou do WEC, o evento que foi comprado pelo UFC. Ele chegou campeão de lá e se manteve desde lá, se manteve campeão. E o McGregor falou, 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 mas acabou cumprindo num golpe bem dado, mas a gente espera que o José Aldo consiga reverter essa situação e em breve volte a ser o dono do cinturão. Já está aí na sua tela o massacre do Rockhold. Ele passou o carro literalmente em cima do Eidman e eu, sinceramente, não esperava, apesar de algumas pessoas falando e eu saber que o Rockhold é um lutador muito duro, mas o Eidman realmente me decepcionou muito. O Rockhold saiu quase sem amasso. Exato, e o Eidman estava bem amassado, rapaz. O McGregor venceu o José Aldo por nocaute a 13 segundos do primeiro round e o Rockhold venceu o Chris Weidman por nocaute técnico aos 3 minutos e 12 do quarto round. As lutas de cinturão sempre com 5 rounds, não 3 como as lutas comuns. E aí o Rockhold precisou de 4 rounds para poder tomar o cinturão do Eidman. E aí eu escutei algumas pessoas falando e, de fato, isso faz algum sentido. Quando a gente imagina que o Eidman já tinha ganhado de nomes como Anderson Silva, Belfort, Vitor Belfort, Lioto Machida. Até ontem aqui na TV mesmo, rapaz. Até o bebê estava falando isso comigo ontem. Que talvez o Eidman não tenha acreditado muito que o Rockhold fosse dar mais trabalho do que os brasileiros. Ele que ganhou grandes nomes do MMA e aí, de repente, faz sentido isso. Ele pode ter entrado sem a devida atenção que o Rockhold merecia. De repente ele não se preparou também para o estilo de luta do Rockhold, que isso acontece às vezes. Eu não acredito muito nisso, porque assim, treinamento eles assistem lutas uns dos outros, eles treinam e tal. Mas a postura dentro do octógono no momento da luta conta demais. E depois que começa a apanhar, é difícil parar, né? É, e aí você dá mais confiança para o cara que está desafiando. A gente é o Rock balboa, porque apanha, apanha e é meio complicado. Pois é, nem todo mundo consegue apanhar tanto quanto o Rock no filme, rapaz. Ou quanto o Minotauro também, que é outro que também apanha e não cai. É verdade. Já está aposentado o grande nome aí do MMA brasileiro. E aí nós tivemos realmente uma noite histórica no UFC 194 com duas trocas de cinturão. Verdade. O Conor McGregor, tirando o cinturão dos penas do José Aldo e o Rockhold. Ele estava com o provisório, né? Ele já era o interino, porque o Aldo passou um tempo machucado. O McGregor já tinha o cinturão interino e o Aldo era o que eles chamavam de campeão linear. Isso aí. Que era o campeão da categoria de fato, não tinha lutado do primeiro confronto que estava marcado há uns meses atrás por conta de lesão. E aí dessa vez ele, digamos assim, unificou o seu cinturão interino com o cinturão real, de fato, agora campeão com o Conor McGregor, que já está até pensando em subir de categoria. E talvez nem tenha o próximo confronto do McGregor, nem seja exatamente a revanche. O que eu acho uma injustiça impressionante. Se a Ronda tem a possibilidade de ter uma revanche, o José Aldo tem que ter a revanche dele. O Anderson Silva, a mesma coisa. Assim que perdeu para o Weidman, na mesma noite praticamente, o UFC já estava preparando a revanche do Anderson Silva com o Chris Weidman. E o José Aldo, que passou anos e anos com o título do peso pena, merecia uma revanche imediata, mas isso ainda não é certo de acontecer. Inclusive, é bem improvável que aconteça. A gente vai ficar esperando sobre isso. Só falta um mito a cair, hein? John Jones. É, ele que caiu por conta própria, não caiu ainda dentro do ringue, mas dentro do octógono. Já caiu fora dele por algumas questões extra-octógono. Mas, de fato, dentro do octógono ainda falta ele cair. Rapaz, se o John Jones perder, realmente o pessoal está melhorando. Tudo pode acontecer. Nesse final de semana, também no sábado, na madrugada desse sábado para domingo, vai ter também o UFC. E semana que vem você vai estar aqui falando mais sobre isso. Sim, sim. Sobre, por exemplo, o Júnior Cigano vai lutar contra o Wolverine. Enfim, muitas lutas muito bacanas que semana que vem você vai ter aqui no Atletas no Ar. É isso aí. E agora a gente vai mudar um pouco de assunto e vamos falar de um esporte que já foi campeão mundial com a seleção brasileira feminina, que é o handball. E o que aconteceu foi a eliminação das meninas do Brasil disputando o Mundial da Modalidade na Dinamarca, a terra do nosso treinador da seleção feminina de handball. Elas vestiram verde e amarelo com garra, mas não conseguiram sair vencedoras do confronto que terminou de 25 a 22 para a Romênia. E assim chegou o fim do sonho do B das atuais campeões do mundo. É isso aí, a seleção brasileira de handball feminina que tinha sido campeã em 2013 defendeu o título, mas infelizmente não foi páreo para a Romênia. A defesa é muito forte da Romênia. É, realmente foi um jogo muito brilhante. O handball sempre é muito agarrado, sempre muito puxado, sempre muito catimbado. É difícil de marcar gols, mas a seleção que já vinha de duas vitórias incríveis, inclusive contra a França, num gol do meio de campo da capitã do Brasil, rapaz. A goleira tinha saído para ajudar o time no handball, isso é possível ser feito. E aí na saída de bola faltava 5 segundos para acabar o jogo e o Brasil conseguiu o gol da vitória, que estava empate, conseguiu o gol da vitória nos últimos 5 segundos ali num gol do meio de campo por cobertura. Mas infelizmente nas oitavas de final o Brasil fica pelo caminho, mas ainda é uma esperança muito grande, Natan, para as Olimpíadas de 2016 do ano que vem. Elas são as favoritas para as Olimpíadas. Porque vem com muita força, torcida local, torcida da casa, dando muito apoio e a nossa expectativa é pelo menos de pódio. E não foi um resultado assim humilhante, perdemos por apenas dois gols de diferença. A seleção brasileira tem um time muito certinho, eu tenho esperança nas Olimpíadas até de pintar um ouro, vamos ver. Inclusive tem a melhor jogadora do mundo atualmente. Então a gente realmente tem essa expectativa para 2016. Vamos para mais um intervalo? Então, na volta a gente tem o Momento Olímpico. E você vai conhecer a história do nadador de maratona aquática, Alando Carmo. Voltamos já! Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim.